Música Ah, chuvinha! E o sol, ó que delícia! Ó o cabelo todo despenteado, porque eu sou igual cachorro, sabe? Quando eu ando de carro, na estrada, eu abro a janela toda, é que eu gosto de ficar com aquele vento Vindo e voando o cabelo todo, adoro, adoro! Voando a janela, volta para o cabelo, ali igual uma maluca, né amor? Então estou toda descabelada, agora a gente parou com o carro, acabamos de passar em Aparecida E agora estamos indo rumo a Curitiba Partiu! Na estrada ainda, ó, vou te dirigindo Ó, e o blogueiro é assim, ó, vai trabalhando enquanto o maridão está dirigindo, né? Tem que aproveitar o tempo Ah, nós estamos em São Paulo Eu acho que aqui é Taboão da Serra, né amor? É o que está escrito ali Cheio de Papai Noel lá em pé, ó É, olha que lindo! Não sei se deu pra ver o que eu falo É, nós paramos na estrada, é claro A gente jantou na estrada mesmo E aí depois a gente parou no hotel em registro E já é assim, coladinho aqui com a estrada que vai para Curitiba, né amor? É, na estrada É na estrada mesmo É, pra descansar, né? Marido descansar um pouquinho Porque ele está dirigindo, né? Ele não quer que dirija Então, ele não gosta de ir no carona Ai, que pena, nossa! É, é E aí a gente acordou oito e pouquinho Aí a gente tomou café no hotel E agora a gente está na estrada de novo Daqui a pouquinho, umas duas horinhas assim A gente já está chegando em Curitiba Pra esperar a festa Chegando em Curitiba Ó, símbolo do Paraná Vou catar muita pinha pro Natal Passeando, estamos no centro histórico de Curitiba Oi, amor! A gente vai agora pro Relógio das Flores Que um montão de gente aqui em Curitiba Não sabia dizer onde era Caramba Ah, tá! Não parece o relógio de 20 anos atrás Bem, Flores ele não tem mais Ah, cara de... Ah, cara de arrasado Ele já foi um relógio florido Há 20 anos atrás Vou deixar uma foto aí pra vocês verem Época que maridão morou aqui E hoje em dia o relógio nem funciona Ah, estamos chegando Agora na festa da Kim Vou gravar um pouquinho Mostrar um pouquinho de tudo pra vocês Chegando Na festa da Kim Agora com luz, né? Bem melhor, né? Esqueci de ligar antes Ali, pessoal da Jovem Pan A decoração tá linda Ah, né? O que é isso? Tendo tudo que você precisa e tudo que você quer Tendo tudo que você quiser Tendo tudo que você quer Tendo tudo que você quiser Tendo tudo que você está assistindo O vídeo Agora a gente já entrou Olha quem é que eu encontrei aqui Quem é que eu encontrei? Vamos ver Um, dois, três! Olha quem está aqui! Um milhão! Um milhão. Um milhão. Uma hora da manhã Já? Já Estamos agora saindo da festa A festa ainda tá rolando E ainda vai continuar rolando É, o povo tá animadíssimo A festa estava linda Linda, linda, linda Mas a gente tá super cansado Né, Amor? Tô morto A Amor, então, que vem dirigindo Show de bola Arrasou Arrasou em tudo Ela estava linda Show A gente já tá indo embora Já tá indo, foi ótimo, né? A festa começou sete e meia Chegamos oito É, uma hora da manhã E assim, ainda tem muita festa pela frente Com certeza É, os velhos tão cansados Então, pra gente A gente tá terminando agora Agora a gente volta pro hotel E amanhã a gente volta pro Rio Oi, a gente foi avançar junto E assim, o restaurante é fino, né, gente? Sabe que em Curitiba tudo é fino, né? Até o que não é fino, né? É fino Até as pessoas feias são bonitas É, impressionante Bonitas e educadas Até mendigo e educado, né? Os mendigos tão bem vestidinhos Sim, é verdade Eu não quero voltar pro Rio Bem, e nós estamos num restaurante Numa churrascaria, né? Jardim Escriu Uma delícia Comida maravilhosa Mas olha só O que eu tô encantada É com a porta do banheiro Eu vou virar, tá? Vou virar pra gente poder sair Vamos sair, ó Tão Ai, é truque, cara Aqui, ó A gente terminou de almoçar Aí a gente tá indo embora A gente ainda tá em Curitiba Mas a gente passou aqui na casa Onde o marido morou Quando era pequeno Cadê a casa? Cadê a casa? A casa era aqui, ó Número 217 Mas não tem mais a casa Agora tá vendendo Quer comprar, amor? Quero Ó, a única coisa que tem aqui, ó É o Negão e a Mel Que lá na casinha tem o nome deles, ó A Mel Que deve ser essa aqui Né, velho? Muito linda, Samone, com sua E o Negão, ó Não, amor Claro que não Aquele lá é o Negão, né, velho? Você é lindo, velho Ó, o Negão de Bito Vem cá, Negão, vem Ô, sim, você é a Mel É, velho, é Negão Vem cá, velho, vem Vem aqui Vem falar com o Samone Vem, Su, Su Você veio, né, velho? Ah, sim, você veio Ui, que você é um beijo gostoso, velho Você é muito lindo Consola, não Pessoa, para na estrada Pra catar pinha Catando pinha Uau, que luz Que agora nós paramos na volta Lógico Que eu vou entrar No castelinho O quê? Onde é que a gente tá, amor? Registro também? Ah, mas como é que é o nome desse grau? Ó, vou entrar no reino Foto de festa Ai, olha que lindo Ó, o castelinho A ponte Cuidado com a altura Casa do confeiteiro Hum, cuidado com a altura Ai, nem preciso tomar cuidado Que eu passo Olha, um fogão Pra gente fazer os doces na cozinha Hum, uma torta Obrigada Dá licença Ah Ih, ela tá sem mão É maneta Ah, não fica triste não Uma cama Pra hora de dormir Depois eu venho Prozear um pouquinho com ela Hum Agora aqui Esse é um músico As casinhas Ainda tem sacadinha Tem segundo andar Rio das Carcas Lagoa do Dragão Olha o dragão ali Aqui a gente não entra Nessa outra casinha Tem a mocinha E tem o vovô Agora a capela Ai Ai Tem o sininho Lá em cima Olha Olha, vamos entrar na capela Ai Que coisinha mais linda Tchau, gente Celeiro Ah Um porco Um porquinho E um cavalinho Ai, amor Eu tô me sentindo, amor Ali A princesa Aqui é uma casa de artes Né Casa dos espelhos Coisa mais linda Amor Ali Aqui é o quê? Casa dos espelhos Casa dos espelhos Oi Ó É um Mago Hum Na casa dos espelhos Ai Ai, eu aqui, ó Ai Ficou minha parte de baixo Super esticada E eu aqui em cima Ó Agora esse Esse eu tô achatadinha, ó Tô piquitidinha agora E esse Que eu tô magrinha Essa aqui eu acho que favoreceu Continuando com o meu píncipe Píncipe Poxa, não viu o poço dos desejos Tchau Ai, que lindo Olha o rei Aldeia Ó Tem que ficar esperto mesmo aí De vigia Ai, tem um bobo da corte, ó E o rei Oi, seu rei Amor, eu é encantada Eu quero uma casa assim, amore Vamos fazer uma casa assim? Toda vez que eu tô com sono Eu fico rindo à toa Né, amor? Toda vez que eu tô com sono Eu fico rindo à toa Agora nós paramos na estrada Num local chamado O Fazendeiro Aí é que na entrada, ó Tem um golfinho Amor Amor